Esfriou e nós não somos os únicos a sentir na pele o tempinho mais fresco. Os pets também merecem atenção especial e esta semana muitos deles trataram de tirar o agasalho do armário. O Pipo, esse salsistinha de dois anos, além de se vestir, aproveitou para tomar um solzinho da manhã. A Maia prefere o aconchego do lar. Ela adora o moletom e ainda se enrola toda na coberta. Com seu vestido de crochê, quem também prefere não sair de casa é a Lupita. A cachorrinha ficou num revezamento entre cama e sofá, curtindo aquela preguiça. A Bruna se auto-intitula mãe da Lupita e, como boa mãe, toma os cuidados necessários com a doguinha. A Lupita está sempre de roupinha. Onde eu vou, eu levo a cobertinha dela. Ela tem uma outra roupinha dessa. Sempre, quando eu vou dar banho dela, eu tenho que estar na água mais morninha, esquentar bem o corpinho dela, secar bem. Deixar ela sempre na coberta, debaixo da coberta. Uma coisa que ela adora, ela adora gelo. Nessa época de gelo, de frio, eu não coloco gelo na água dela, só coloco água gelada. Durante os passeios, está sempre de roupinha. Eu não passei para o meu horário muito frio, tipo 6, 7, 8 da manhã, 10 da noite. Então, sempre teve passeio em horário que está um pouquinho menos frio. A Madonna é companheira inseparável da Lavinia e arrasa nos looks. Ela tem um pelinho curtinho. Então, por causa disso, quando a temperatura baixa, a gente já aproveita para usar nos looks. Já a Suzy tem um guarda-roupa de dar inveja. Suzy tem um look para cada dia. Hoje de manhã ela já vestiu um rosinha, agora à noite ela está com um look que é de ursinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um ursinho nas costas. E todos os dias eu coloco um lookzinho diferente, porque devemos cuidar muito bem dos nossos pets nesses dias de frio. E olha essa dupla combinadinha, fazendo pose para foto. São o Blue Healer Dominique e o Viralata Nasus. Tem também esses irmãozinhos de um ano. Fofura! Ainda tem pet em clima de festa junina. Já nessa creche de Goiânia, os bichinhos esbanjaram elegância. Olha essa sequência! Tanto cães quanto gatos, de fato, sofrem com as baixas temperaturas, assim como a gente. Eu estou aqui agasalhada, no local quentinho, e eles também precisam desse tipo de cuidado. Mas será que é mesmo necessário colocar roupinhas? Isso não pode causar estresse, desconforto? E quais outros cuidados a gente precisa ter com os animais nessa época mais fria? O médico veterinário explica tudo isso para a gente. Nem todo animal se sente bem com a roupinha. Tem animais que eles têm uma condição maior de se estressar com a roupinha. Tem que se buscar uma roupinha que tenha capacidade de promover o conforto para eles. Outra condição é ter algumas roupinhas, porque elas têm que ser gerenizadas periodicamente. Como a nossa roupa, a roupa deles também precisa desse cuidado, para não abrigar sujeiras, pontos que podem gerar a infecção. No frio, também é comum os cães ficarem mais quietinhos e, com isso, ganharem peso. É preciso ficar atento com a alimentação em excesso. O veterinário ainda aconselha a evitar os passeios na rua quando a temperatura estiver muito baixa. Os pets também podem adoecer com frio. Em cães com propensão a processos infecciosos respiratórios mais frequentes, os cães de nariz mais curto, o shih tzu, o budogue, eles têm uma dificuldade maior que o aquecimento desse ar que entra para o pulmão. Então, eles são mais propensos a problemas. Daí, alguns animais têm a indicação até de fazer a vacina contra a gripe, que ajuda bastante nessa fase.